O que é o Batuto? Vale a pena a defesa do Luquinha e do Batuta, o Batuta pegou, levantou o Matheus, o Batuta vem na rede ali, botou para baixo, o Luquinha pega de chaleira, devolve e o Cruzeiro se atrapalha com a bola fácil, dá o ponto de graça. Sacou, belo saco, defendeu, botou para o alto, já vem Batuta, pingo de ombro, escorou, bota para o alto o Luquinha, Eric, belo pingo do Eric para trás, belo pão, dá um repreio nesse lance, que jogada do Eric, ele pegou, escorou de cabeça, o Luquinha levantou para ele, ele veio ali no pingo para trás, largou, Matheus não viu a cor da bola. Pegava um lá de novo, sacou de novo, é para o jogo valendo, tem que ter maldade, sacou de novo, já vem Batuta para o alto, Eric escorou de ombro, levantou o Luquinha, está na rede, ele é forte de pingo de chaco, pegou muito fácil, agora quem joga no fundo, Bela, batuta, é ponto para o time do Cruzeiro, 13-9. Está na hora do Botafogo pedir um tempo, se não pedir, a vaca vai para o Brejo. Se não abriu, ele pediu o tempo agora, fica complicado, porque abriu quatro pontos de frente, é muito ponto. Sacou de novo, pegou Batuta, agora Matheus, Batuta está longe da rede, que cabeçada é essa? Você é uma cabeçada de que é isso? Molhou até a bola, de tanto que o Maurício foi alto, de tão alto que foi. A mão não pode, rapaz, a mão não pode, mas ele usou a mão de propô, dá uma replay nesse lance aí, que mão é essa? Isso é proibido no futebol, ele está achando que é vôlei, que coisa feia isso? A mão não pode, Marculino. Não pode, se eu sou juiz, eu dou logo quatro pontos seguidos para o Botafogo, isso é proibido usar a mão para defender. Sacou, pegou o Luquinha, Eric está na fita, vai atacar o Luquinha, agora sim, Bela, cabeçada, uma replay, isso é uma cabeçada. Agora sim, olha lá, defendeu bem, o Eric botou para ele na fita, ele é alto demais, virou a cabeça para baixo, movimento certo, é ponto para o time do Botafogo. Olha lá, forçou de novo, agora Batuta pegou bem, ele ataca muito bem, o Eric deu o lado todo para ele, bela leitura do Luquinha, tentou de fio de nuca de novo, chegou agora o Batuta de Tchá, que defesa, vamos dar um replay longo nisso aí. Pegou novamente, vai passar, pegou o Batuta, levantou o Matheus, hein, Batuta, bela defesa novamente, vai de novo, ralinho na arena, bela o ralinho, passou a bola alta de novo, Batuta escorou, Matheus para o alto, Batuta vai dar curtinho, pegou o Eric, escorou o Matheus, que ralinho na arena, agora que Matheus usa o fundo, Eric pegou a bola, não cai no Gonzagão, é... Eric, que lance galera, isso é cutbolho, que lance, é, olha lá, pegou de cá, Batuta levantou um rali para cansar os atletas na quadra, Luquinha levantou para o Eric, ele viu aqui, botou no pingo curto, lindo, pô. Vamos lá, Batuta de novo, sacou o Luquinha, botou para o alto o Eric, o Luquinha só vai ter a chance de passar, chegou o Batuta, Matheus, Batuta está na ponta da rede, usou o fundo, pegou o Eric, botou o Luquinha para lá, o Eric só tem chance de passar, mais nada para fazer. Ela de peito, Batuta, escorou o Luquinha, o Eric passa de segundo de novo, Matheus de coxa, vem o Tiac, vamos dar um replay, que bola do Batuta, olha só, um escorou de coxa, o Matheus muito bem, Batuta no seu melhor fundamento, joga no fundo, lindo ponto do Cruzeiro. Vamos lá para o saco, sacou o Matheus, botou o jogo, botou de novo, botou para o Eric, atacou, pegou o Matheus de novo, Batuta, é o tiebreak, agora Matheus botou no chão, galera do Botafogo está empolgada, que bola, esse lance, belo ponto, olha lá o Matheus botou, ele já pegou uma bola difícil, pegou bem o Luquinha, o Eric botou, está jogando solto o menino Lucas, olha lá. Hoje ele está impossível. 1x0, pegou, botou para o alto, já vem Batuta, Eric escorou de cabeça, o Luquinha para o alto, vem de Tiac, que bola, pegou de novo, o Luquinha levantou, que bela bola do Eric, olha lá, salvada, matando o belo.